Música Música Salve galerinha Roosevelt Potter de novo na área No jogo Dark Souls 3 Continuando aí as aventuras dele Hellboy Aqui no jogo Dark Souls 3 Detonando os bosses aqui Galerinha, é o Hellboy aí Esse belo bichinho aqui É isso aí, chegamos aqui Mais outro boss, estamos aqui Praticamente na porta Do boss aqui da área, aqui é o Oceiros Vamos partir Poceiros agora, galerinha Com o Hellboy E é isso aí, então vamos lá Bora lá, mas antes disso Aquele recadinho, não esqueçam da chinelada No joinha, né E também, quem puder, compartilha Aí o meu trabalho Eu agradeço de coração Galerinha, e lembrando também Que eu faço lives Lives finais de semana Sexto e sábado a partir das 17 horas Galera, belezinha Bom, galera, dito isso Partiu Oceiros Bora lá Primeiramente uma florzinha verde Não vou esperar um pouquinho Se aproximar Para depois eu tomar uma florzinha verde Partiu Oceiros Vamos ver essa cutscene Bem bacana Ah, você ignorante escravidas Finalmente tomou nota, não é? Do poder do meu querido Ocelot Filho de dragões Partiu Partiu Oceiros Bora lá Ok Ok Florzinha verde Boa Vambora Opa Ô bicho Ele tá recuando Me acertando Olha isso Eita Chega mais perto Que a espada também Mais grande A 5% Eita Norte Pera aí Galera Pera aí Que Ele dá umas pancadas Fortes Pra esse cajadinho dele Para com isso Rapaz Ocelot 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 Pronto galera Os seres derrotados aí Deu umas pancadinhas ali Com o cajadinho dele ali Que É meio chatinho rapaz O cajado dele Dá umas pancadas e pega longe Bom é isso aí galerinha Mais um boss derrotado aqui com ele Hellboy E no próximo a gente volta aí Com mais Hellboy galerinha Beleza aí? Então é isso Não esqueça da chineada no joinha Valeu e fui